Vai cilando, ó. Ai, eu achei a hatch ainda, velho. Nossa. Ai, eu achei a hatch ainda, velho. Achei a hatch ainda, velho. Eu tô embaixo da parte. Eu vim pegar ali. Vim pegar as patas. Não. Cura-se, furo. Ah, pegou ele. Pegou ele, pegou ele. Corre, velho. Agora foge. Ah, velho. Que raiva, velho. Ah, não tem que escapar, velho. Não vai ter que fazer, velho. Como é que você caiu na trap, velho? Como é que você caiu, velho? Como é que você caiu, velho? Credo. Eu levantei o Gab e ele já caiu na trap direto, velho.